Aí o Bruno falou, mas do fila, parece um abai tolado que eu não tenho o que fazer, meu. Mas por que tu não vira homem? Treina a porra do fila, já que você gosta, e vem aqui na prova. Bruno Santamorte responde comentário de inscrito a respeito de fila brasileiro. Cara, ele é de que raça? O cara cisma, que eu já vou chegar aqui, né, que o Bruno queimou o fila brasileiro. Pois tem um Rios esses dias dizendo que se eu não criasse presa, eu criaria a porra do fila brasileiro, porque eu gosto. Tem um pico da bandeira que eu sempre falo, tem um fileiro amador que me segue, tem o canil purimoneiro, vários outros, canil e tim, um monte de gente que me segue. Porra, parabéns, eu acho uma raça sensacional o fila brasileiro, mas minha paixão tá aqui. Se não existe surpresa, eu criaria o fila. Por causa de um vídeo que eu fiz lá com o Jairo. E eu falei, gente, eu não falei de todos os filas, falei do que a gente tem visto. Tem presa, a maioria dos presos é uma merda, cara. Você não tem noção disso, que a maioria dos presos é ruim? Eu tô falando isso agora, tô queimando minha raça, então. Pá de comentar merda, caralho, que eu queimei o fila. Aí sabe o que esse cara fala? Aí eu queria ver o Nick treinando o fila e levando o seminário e ganhando do presa do Bruno, imagina que maravilha. Porra, que legal, é aberto a todo mundo. Mas por que que tu não vira homem, treina a porra do fila, já que você gosta, e vem aqui na prova? Fica comentando, ele é de que raça. Aí eu digo, porra, vira homem, meu. Treina o cachorro, tem um brindade, vem aqui treinar, parabéns, se não ganhar, tudo bem, cara. Vai ter outro, eu vou estar aqui, tá, acho que eu tô ligando, se eu vou ganhar, eu vou ganhar. Agora, inclusive, vai ser outro, a gente vai valorizar a agressão, não treinamento. É um outro tipo de teste que a gente vai fazer. Cara, vem aqui tomar cerveja, larga de orgulho, larga de ego, entendeu? Eu não ligo isso não, eu sou... Esse dia o cara me encontrou no shopping, falou pro amigo, Maicon, se estiver vendo, comendo aí. Pô, Bruno, não, eu sou teu fã, pá, não sei o quê, direto. Porra, eu sou do povão, velho, eu falo com todo mundo, eu não tô patrito. Só não gosta de mim quem tá errado, velho, porque eu sou da alegria, não tem... É de que raça, muito discurso, meu. Tem nada contra a fila brasileira, dó, tem várias... Aí, Bruno, eu falei, manda fila, parece um abaitolado que eu não tenho o que fazer, meu. Compram fila, parabéns, vem do seminário, vão tomar cerveja. Porra, deixa o meu saco.